Olha, agora a gente fala da denúncia de estupro que ocorreu no sítio da Trindade, na zona norte do Recife. Hoje, a delegada Thaís Galba, responsável pelas investigações, refez o percurso que as duas vítimas, que são estudantes, foram obrigadas a fazer com esses suspeitos que a polícia investiga. E agora está trabalhando, depois desses depoimentos e dessa diligência, lá no local em que teria acontecido o crime, na confecção de retrato falado. Acompanhe aqui! Uma equipe de policiais do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente passou amanhã no sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela, para ouvir mais uma vez as duas adolescentes de 15 e 16 anos. As jovens denunciaram ter sido vítimas de estupro coletivo na semana passada. Uma delas voltou ao local acompanhada dos pais. Ela fez o percurso por onde teria sido obrigada a caminhar, junto com a amiga, até este semiteatro onde o crime ocorreu. Os depoimentos das duas jovens foram colhidos em momentos diferentes na manhã de hoje, aqui no sítio da Trindade. Primeiro, uma foi ouvida e liberada. E só na sequência, a delegada ouviu a segunda vítima. Elas relataram que os estupros teriam ocorrido exatamente nesse local do sítio da Trindade, bem perto de um semiteatro que fica muito distante do portão principal aqui do sítio, ou seja, uma região de pouca movimentação, que fica muito esquisita, onde também não há câmeras de segurança. A delegada que está à frente da investigação não quis gravar entrevista, mas adiantou que a partir do depoimento das vítimas, um retrato falado seria confeccionado. As jovens informaram que seis homens armados teriam praticado os estupros. De acordo com o primeiro relato, as adolescentes estavam fora do sítio da Trindade quando teriam sido rendidas, perto da escola estadual onde estudam e obrigadas a andar até o local do crime. Depois da denúncia, a segurança, dentro do sítio histórico, que é feita pela Guarda Municipal, foi reforçada com uma dupla de policiais militares. Interessante que foi cobrada a responsabilidade da Prefeitura e também da Polícia sobre a insegurança que tem favorecido crimes num local público como este histórico. As pessoas que frequentam aí merecem mais cuidado e mais atenção. Pois bem, a Prefeitura respondeu que a Guarda Municipal faz a vigilância, pois somente constatado pela nossa equipe, com dois guardas municipais, dando voltas aí, o que é uma quantidade insuficiente de profissionais para dar conta da demanda, da grande quantidade de gente que frequenta esse parque principalmente em horário de atividade física e à noite. A gente tem entrada e saída, entrada por um bairro e saída por outro, vice-versa. Estou falando de Casa Amarela e Parnamirim, aí no sítio da Trindade, em que os locais para essa entrada, principalmente na entrada do encandamento, não traz muita segurança para quem passa aí, para quem quer usar um espaço público como esse. Mas não traz mesmo. Local escuro num parque como este? Aí a polícia também veio com a informação de que faz a vigilância, o reforço do lado de fora e agora reforçando dentro. Dois homens. Dois homens. Então, daí para frente, vamos ver se a gente vai continuar ouvindo histórias absurdas como essa de estupro aí dentro desse local. E daqui a pouco a gente volta no assunto porque o DPCA, a delegada Thaís Galba, divulga agora à tarde para a sociedade, retrato falado de envolvidos nesse estupro, depois da diligência que foi feita hoje pela manhã, com as vítimas participando também dessa diligência. As duas jovens que tiveram que reviver esses momentos cruéis em que foram submetidas, quando teriam sido estupradas na semana passada dentro do sítio da Trindade. Uma pouca vergonha.